Olá, tudo bem? Eu me chamo Maria da Guia e esse canal é um canal de confeitaria. Eu sou especializada em massas amanteigadas e ajudo mulheres a ter uma renda extra através da cozinha da sua casa, com a confeitaria padronizada, com zero desperdício e alta lucratividade. Mas hoje o vídeo é sobre limpeza do celular. Se o celular está pesado, travando, tem vida própria, liga para as pessoas sem você ligar, certo? Que mais? Você está escrevendo alguma coisa e ele para? Você clica e ele não te obedece? Esse tipo de coisa. Isso significa que o seu celular está entupido de coisas inúteis, paradas ali, e a gente precisa estar aprendendo como mexer nesse celular e, claro, esvaziando a lixeira. Eu vou te ensinar nesse vídeo como você limpar o seu WhatsApp, ok? Direto na conversa para te facilitar. Alguém que gosta de te mandar muitas fotos, por exemplo, muitos links de vídeos e PDF, não sei mais o quê. Como é que você faz para estar limpando isso daí? Eu vou te mostrar direto no WhatsApp. Depois eu vou te mostrar como limpa o Google, das pesquisas que você faz e fica ali na memória do seu celular, tudo aquilo guardado e você não sabe por que o seu celular está travando. Depois eu vou entrar direto na memória do celular e vou te ensinar também como apagar, escolhendo ali o que você quer apagar para poder você não apagar todo o seu celular, tá bom? Gostou desse assunto? Então já deixa teu like e deixa seu comentário. Me diz qual cidade, qual estado que você é. Isso é muito importante para eu te conhecer um pouco melhor, tá? Então deixa aqui embaixo. Isso também faz com que esse vídeo fique relevante, ou seja, o YouTube entende que esse conteúdo é útil e você gostou dele. Não tem tempo de deixar um comentário para mim? Deixa pelo menos um emoji, combinado? Então, e outra coisa que eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com as pessoas de mais idade, por exemplo, que não sabem mexer no celular, que o celular vive travando, tá? Então é um vídeo muito explicativo e você pode ver e rever quantas vezes for necessário para que você limpe toda a memória do seu celular e ele passe a funcionar um pouco melhor. Gente, isso é um assunto tão sério que tem muita gente que compra outro celular porque o celular simplesmente está travado, tá? Então, se vocês gostarem desse vídeo e deixarem muito comentário para mim, eu vou gravar mais outros vídeos como esse para poder te ajudar um pouco mais, tá? E aquilo que eu não dominar totalmente, eu chamo os universitários, que é meu esposo que entende um pouco melhor sobre isso do que eu para poder estar ajudando você a limpar o seu celular ainda com mais profundidade para que você consiga estar aí, em vez de estar investindo em outro celular, esse dinheiro você vai investir em outra coisa, tá certo? Combinado? Então agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo para poder virar a câmera para cima do celular para poder mostrar para você eu executando tudo direitinho, tá? E eu vou fazer e vou repetir, vou fazer e vou repetir para que fique bem fixado para você. Esse vídeo foi feito para as minhas alunas, tá? De grupo do WhatsApp, porque a gente tem inúmeros grupos do WhatsApp com alunos e às vezes os alunos se empolgam e mandam muito conteúdo. Então esse vídeo foi feito pensando nas minhas alunas, mas esse vídeo vai servir para você também que achou esse vídeo sem querer para que você esteja fazendo essa limpeza do seu celular e deixando ele mais rápido, tá bom? Deus abençoe e agora preste atenção na aula que é bem legal e você pode ter uma grande ajuda aí com esse vídeo, show? Então vamos lá, para umas pequenas instruções para que vocês consigam limpar o celular de vocês e parem de travar, desocupem a memória aí do celular, tá? Primeiro a gente vai começar pelo WhatsApp, vocês estão vendo a tela do meu celular. Então a gente vai começar pelo WhatsApp, tá? Então entrei no WhatsApp, agora eu vou verificar aqui um grupo primeiro, tá? Vou entrar aqui no grupo, em um grupo qualquer aleatório meu aqui. Tá bom? Então entrei aqui no grupo dos coroinhas, certo? Deixa eu tirar aqui a notificação, ensinar uma coisa aqui ao vivo para vocês. Tá vendo esse não perturbe aqui? Todo celular tem, é onde a gente acha a aba da internet, não sei o que, tá vendo? Então aqui tem esse não perturbe. Quando a gente clica aqui em não perturbe, a gente pode fazer o que a gente está fazendo sem ser interrompido por notificações que estão chegando, conforme vocês viram, eu fazendo aqui e chegando notificação. Então agora a gente não vai ser mais interrompido, ok? Tá bom. Então vamos lá. Entrei em um grupo qualquer, aqui eu entrei no grupo da pastoral dos coroinhas, dos meus filhos, venho aqui nos três pontinhos, aqui ó, tá vendo? Esses três pontinhos aqui, ok? Esses três pontinhos aqui, tá? Do lado do telefoninho. Venho aqui, clico nos três pontinhos, aonde está a palavrinha mais, ok? Clico em mais, e está aqui ó, limpar a conversa. Antes de eu limpar, eu vou mostrar para vocês a galeria desse grupo, tá? Vou dar um voltar aqui, e vou mostrar a galeria desse grupo. A galeria, deixa eu subir aqui um... Também nos três pontinhos. Deixa eu diminuir aqui o zoom só um pouquinho, peraí. Deixa aí que fica melhor. Assim fica melhor, tá? Então venho aqui ó, nos três pontinhos, para ver a galeria, o que que tem dentro desse grupo, para eu apagar. Mídias do grupo, está aqui ó, mídias do grupo, ok? Então aqui eu só tenho de foto, eu só tenho essas duas fotos, mas eu posso ter também links, que está em doc. Aliás, doc está PDF, por exemplo, PDFs, coisas que as pessoas mandam inscritas assim, em documento escrito, está em doc, tá? E links, são links de vídeos que a pessoa manda, tá? Então está tudo aqui, está vendo? Então eu tenho links de vídeos do YouTube, ou do Instagram, seja lá como é que foi, que alguém enviou para esse grupo. Não tem muita coisa nesse grupo, porque eu apago, tá? Então de foto tem duas, documento, PDF, essas coisas, não tem nenhum. E o link do grupo tem dois aqui, duas coisinhas só, beleza. Então mostrei para depois a gente voltar e mostrar de novo se apagou ou não, que vai apagar da memória do celular, tá? Então vem ó, aqui embaixo, está vendo? O meu funciona assim. Dá uma voltinha aqui ó, está apertando nessa setinha e volta, tá bom? Tem uns celulares que só é você tocar aqui que ele volta sozinho. Então cada um sabe como é que volta no seu. Então vem aqui, três pontinhos, venho em mais, clico em mais. E aí vai aparecer, limpar a conversa. Limpei. Aí está aqui ó, para confirmar, limpar a conversa. Leia ó, apagar os arquivos de mídia recebidos nesta conversa da galeria do aparelho. Ou seja, apagar da galeria. Aí eu tenho que... Marcar a caixinha. Isso, tem que estar marcadinha aqui a caixinha, tá vendo? Aí aqui eu limpo ou cancelo. Se eu cancelar, vou manter, não vou mexer em nada. Então eu quero limpar, eu venho aqui e clico em limpar conversa. Pronto, limpei. Vamos, ó, está vendo? Tudo limpinho. Agora eu vou de novo nos três pontinhos para mostrar para vocês, tá? Mídias do grupo. Olha, não aparece. Cadê as fotos? Sumiram. Links. Sumiu. Ok? Agora vamos de uma conversa normal. Uma conversa com qualquer pessoa, tá? Vem aqui nessa conversa. Venho, clico aqui em mídias do grupo, ó. Tem áudios, tem fotos, tem um monte de coisa aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é uma pessoa normal, uma das alunas, tá? Cliquei, venho aqui, clico em mais. É da mesma forma. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo. E venho e limpar a conversa. Aqui, ó, está marcadinho a caixinha. Venho aqui, limpo conversa. Pronto. Agora, se eu voltar lá, clico em mídias do grupo para ver se tem alguma coisa. Não tem mais nada. Está vendo? Então, seja de um grupo, seja de uma pessoa, a gente tem como limpar a conversa. Ok? Beleza. Agora, vamos procurar outra forma de limpar o nosso celular. Aqui é direto no WhatsApp, tá? Direto no WhatsApp. Então, vamos fechar isso aqui. Outra coisa que atrapalha o nosso celular é a gente deixar... A gente fez isso aqui, ó. Encerrou. Mas, se a gente clicar aqui, a gente vai ver quantas abas que tem aberto, ó. A do celular, a do Google, a do... Como é que chama isso aqui? Abacativo Files, que é arquivos. Isso. Que é... Eu leio o Files, mas o Anderson disse que é Files. Então, é onde fica todos os arquivos. Aqui o armazenamento, tá vendo? Aqui o Facebook, aqui o Instagram. Então, ó. Tiro tudo, assim. Eu tiro tudo. Aí, a gente pensa que tirou, né? Isso daqui já ajuda o celular a não ficar travando. Tá bom? É bom a gente fazer isso. Agora, vamos ver que tem mais coisa que a gente abre no celular e fica tudo aberto atrapalhando o nosso celular? Vamos ver. Tá vendo a bolinha do Google? Tá aqui. Clico na bolinha do Google. Vai abrir a minha bolinha do Google. Tá vendo? Aqui em cima. Ó. Aqui onde... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. 4. Tem um numerozinho aqui, escrito 4. Eu vou dar um zoom pra vocês enxergarem que aqui tem minha foto e tem um quadradinho com escrito um número 4. Ó. Aumentar. Opa. Diminuiu um pouquinho. Ó. 4. Tá vendo? Tá vendo? Aí poderia ter 10, 15, 20, 100. E o que que é isso? Quando eu clico aqui, nesses números, são as páginas que eu entrei e que ficou aqui. Ok? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no xizinho, ó. Ó. E vou apagando os apps que estão abertos. Isso também limpa o seu celular e deixa ele mais rápido. Certo? Pronto. Então, já mostrei o Google. Vou voltar aqui. Já mostrei o Google. Já mostrei aqui, ó. Como é que faz pra poder tirar. Já mostrei o WhatsApp. Tanto pessoal quanto dentro de grupos. Ok? Mostrar mais uma vez no grupo. Tem aqui um dos grupos de alunas. Venho aqui. Clico aqui. Mídias do grupo pra olhar o que que tem aqui dentro. Olha o que que tem aqui dentro. Links. Olha os links que tem aqui dentro. Tá? E vai limpar do meu celular. Não é dos outros, não. Então, pra eu limpar, o que é que eu faço? Três pontinhos. Mais. Limpar a conversa. E aí, confirmo limpar a conversa. Só que ainda eu vou ver o que que tá aí que vocês estão colocando. Então, por hora, eu não vou apagar. Tá? Daqui a pouco eu apago. Certo? Beleza. Tem mais outra forma da gente apagar a conversa. A gente vai... Vermelhas. A gente vai abrir todos os aplicativos do nosso celular. E a gente vem aqui, ó. Em files. Como o Anderson diz. Tá? Aqui nesse negocinho que tem essas dobrinhas. Aqui a gente tem, ó. Downloads. Imagens. Áudios. Vídeos. Outros. E aplicativos. Tá? Aqui em cima, a mesma coisa. Aqui nós temos o WhatsApp. O meu é business, né? Então, eu clico aqui. Em WhatsApp business, eu quero limpar só o WhatsApp. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar. Ó. Clicar. 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 E vou fazer o quê? Tá vendo a lixeirinha aqui em cima? Aperto na lixeirinha. E aí, eu vou aqui embaixo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a coisa. Mover para a lixeira. Tá vendo? Clico e pronto. Limpo. Sai da memória do meu celular. Ok? Pronto. Tá vendo? Aí, continua aparecendo mais coisa do WhatsApp. Eu venho aqui. Clico. Ó. Aonde eu clicar, eu vou apagar. Ó. Tá vendo? E aí, eu vou apagando tudo aquilo que eu não quero. Tá? Que é desnecessário. Então, eu vou e apago. Até aqui já tá bom pra mim. Ok? Vem aqui, ó. Lixeirinha. Olha a lixeirinha. Ok? Lixeirinha. E mover 17 arquivos para a lixeira. Pronto. Apaguei. Tá vendo? Então, se eu quero apagar alguma coisa da câmera. Tá aqui? Ó. Da minha câmera. Ó o brownie aí que eu gravei pra vocês. A canjica. Então, ó. Isso aqui eu gravei e talvez se transforme em um curso. Eu tô pensando ainda nisso. É um curso de tortas que eu tô planejando. Tá? Então, tá aqui as fotos. Tudo bonitona pra vocês. Bolos e etc. Tá bom? Então, aqui tá tudo da câmera. Olha. Então, eu vou selecionar o que eu quiser pra poder apagar o que eu quiser. Eu não quero apagar minhas fotos. Então, deixa as minhas fotos aqui. Ok? Então, vamos lá. Pra WinShot. Tá vendo? Coisas que eu editei no aplicativo WinShot. Eu venho aqui, ó. E apago o que eu quiser. Tá? Tô vendo aqui que eu não sei o que tanto que eu quero apagar. Vou apagar só isso aqui. Tá? Ó. Mover. Então, movi para o WinShot. Ok? Ó. Aqui em cima venho. Esse pique aqui. Eu... Não, é outro aplicativo aqui que eu não sei por que que aparece com esse nome. Enfim. O que eu quiser apagar aqui. Eu não quero apagar minhas fotos, que é foto de divulgação. Então, o que eu quiser apagar aqui. Eu clico. Tá? E movo para a lixeira. Quando eu clico em cima de qualquer coisa, aparece a lixeira aqui embaixo, ó. Só é apertar. E se eu quiser selecionar mais de um, clico e seguro. E depois só é tocar. Ó. Ok? E eu vou clicando e segurando. E depois, a lixeirinha aparece aqui em cima. Eu clico e jogo na lixeira. E se eu quiser compartilhar. Tem esse Vzinho aqui do lado. Que aí eu compartilho com algum aplicativo que eu queira. Tá? Então, para limpar a conversa. Agora eu dei um voltar. É isso que vocês têm que fazer. Tá bom? Áudio do celular. Agora eu vou mostrar para vocês. Clico no áudio. E aí, eu... Nenhum áudio eu preciso salvar. Não tenho interesse de salvar. Se eu quiser, eu venho aqui, ó. Clico nos três pontinhos. Selecionar tudo. E vá. Apaga tudo. Eu não quero apagar todos os meus áudios. Então, eu não vou clicar na lixeira. Tá bom? Porque tem áudios que é importante para mim. Então, eu não vou apagar todos os meus áudios. Mas isso também é outra coisa que você pode estar fazendo. para poder limpar a memória do seu celular e deixar ele mais leve e funcionando melhor. Tá bom? Agora, quando você terminar de fazer tudo, vídeos, a mesma coisa. Ó. Clique no aplicativo de vídeos. E vem aqui, ó. Clico e seguro. Depois só toco. Toco. Ó. Esse daqui que eu já coloquei no ar. Que foi o arroz doce que eu fiz. Tá vendo? Então, eu vou apagar. Mais um vídeo. E aí, eu venho aqui e... Tamanho que você vai liberar. Ó. Tá vendo? Aqui em cima. Fala, Anderson. Aqui, tá vendo? Você mostra todos os que você selecionou e o tamanho dos arquivos. Você vai jogar isso fora. Esse aqui é o tamanho de espaço que você vai ganhar no seu celular também. Isso. Aí, vem aqui, ó. Aperto na lixeirinha. E mover arquivos para a lixeira. Pronto, ó. Movi os arquivos para a lixeira. Ok? Aqui tem mais. Esses aqui também não me interessam. Que eu já divulguei. Eu não preciso dessas imagens. Mas, eu venho aqui, ó. Movo para a lixeira. Certo? Agora, dou um voltar aqui. E vou aproximar a câmera um pouquinho para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Esses três tracinhos que aparecem do lado da pesquisa. Tá vendo? Eu clico aqui. Nessas três barrinhas. Vou voltar para vocês verem. Três barrinhas, tá? Ok? De novo. Olha as três barrinhas. Três barrinhas. Venho em lixeira. Olha quanto é que tem. Tem 8,8 gigabytes? Gigabytes. Gigabytes. Isso. Pronto. Então, aqui eu vou esvaziar a lixeira. Tudo que eu tirei, eu joguei para a lixeira. Certo? Agora, eu vou esvaziar a lixeira. Clico na lixeira. E aqui, ó. Todos os itens eu marco. E aqui, ó. Excluir. Tá vendo? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Ó. Excluir. Vem aqui e excluir. Tá vendo, ó? Excluir 530 arquivos permanentemente? Ele te pergunta. Essa ação é permanente e não pode ser desfeita. Então, você vai limpar, jogar realmente tudo isso para o espaço. Ele não vai ficar mais dentro do seu celular. Olha isso aí. Isso significa que está limpando a sua lixeira. Você está esvaziando, botando para o garim levar embora. E olha a felicidade do celular. Até pula. Tá vendo? E agora, assim, ó. Os arquivos movidos para a lixeira aparecem aqui e são excluídos permanente. Espera aí. Os arquivos movidos para a lixeira aparecem aqui e são excluídos permanentemente depois de 30 dias. Então, se você jogar na lixeira e você não fizer nada, só deixar lá, depois de 30 dias ela esvazia sozinha. Tá? Mas você tem essa opção de já esvaziar na hora para deixar o seu celular mais leve. Ok? E é assim que a gente faz. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Porque eu sei que vai ajudar muita gente. E, claro, também de utilizar. Veja e reveja o vídeo para que você entenda como é que funciona melhor o seu celular. Tá bom? Não esquece, ó. Filis, files, né? E vai apagando tudo, tá bom? No WhatsApp, você entra direto no WhatsApp e apaga. No Google, entra no Google e vê o numerozinho que tem lá do lado. Vocês podem ver que agora tem um numerozinho aí, ó. Ó, olha aqui, ó. Enquanto eu tô fazendo alguma ação, tem aqui o numerozinho 1, que é do próprio Google, a aba do Google que eu abri agora. Elimino. Venho aqui, ó. E já jogo. E aí, meu celular tá livre. Ok? E aí. E aí? E aí?